Hoje no programa a gente vai explicar para a população o que de fato é o coeficiente eleitoral. Boa parte da nossa região, Camacuã, Tapes, Dom Feliciano, Sentinela do Sul, está pregando que nós temos que ter um representante aqui da região, de Tapes, de Camacuã, São Lourenço, na Assembleia Legislativa. Mas afinal, quantos votos um deputado estadual aqui da nossa região precisa fazer para de fato garantir essa cadeira na Assembleia Legislativa? Hoje vamos falar sobre o candidato a deputado estadual Beto Gril. Beto Gril precisa de cerca de 27 mil votos conforme o coeficiente eleitoral. Na última campanha ele foi candidato a deputado federal e fez 60 mil votos. Nesta eleição, ele para candidato estadual precisa de 27 mil votos. Ou seja, cada voto que você coloca na urna, seja para quem for, ele vai estar ajudando um deputado da região. Por que é importante nós termos deputados da região e por que a gente fala tanto sobre isso aqui na Lagoa TV? Com o deputado da região, nossas demandas ficam mais próximas. A duplicação da BR-116, por exemplo, como a gente está vendo aí a imagem, é um problema da nossa região. É uma rodovia que mata. Com a articulação e tendo um deputado na Assembleia Legislativa, a região vai ficar ainda mais próxima para poder exigir essa duplicação da BR-116. Geração de emprego, geração de renda, todas essas questões ficam mais próximas tendo justamente a representatividade na Assembleia Legislativa. Boa noite a todos. Hoje no Lagoa Mais, você vai conferir uma super dica da nossa nutricionista Letícia Almeida. Bom, é uma receita que para esses dias frios, ela é super, né, vamos dizer assim, super bem-vinda, né? Seria um creme de abóbora cabutiá com gengibre. A gente vai passar então para vocês os ingredientes, né, que essa sopa, ela é bem confortante, bem saciante, rica em fibras. A gente pode dizer que a abóbora é um legume que ele oferece vários nutrientes, como alguns minerais, cálcio, potássio, fósforo, ferro. A gente também tem na abóbora vitaminas antioxidantes, como a vitamina A, a vitamina C, a vitamina E. Essa vitamina A é o beta-caroteno que nos dá aquela coloração no verão, bem de bronzeamento na pele, principalmente, tá? E a gente tem o gengibre também como ingrediente desse creme, bem interessante, porque ele é um, vamos dizer assim, uma especiaria antibactericida, ele também é anti-inflamatório, ele é antioxidante. Então é bem interessante, bem nutritivo esse creme, né, e fora que o gengibre, ele é termogênico, ele aquece então nesses dias frios, ele ajuda, né, ele auxilia. Então, para a dica, essa dica é para fazer à noite, nessas noites frias que a gente está tendo aqui. Então a gente vai passar os ingredientes, né, e vocês podem estar fazendo. Uma questão interessante, se quiserem colocar no final da receita, que se as pessoas gostam, é colocar um frango, de repente, por cima desse creme, ele já pronto. Um franguinho grelhadinho, né, um peitinho de frango grelhado, picadinho ou desfiado, é uma dica interessante para o final da receita. Ou então, colocar algumas sementes, assim, tostadinhas por cima para finalizar. Vamos então aos ingredientes desse creme de abóbora cabochá com gengibre. Anotem aí, duas xícaras de abóbora picada, sem casca, né, lembrando que a abóbora cabochá é aquela abóbora mais durinha, verdinha por fora, tá? Então, além da abóbora, meia cebola picada, 500 ml de água, isso equivale mais ou menos a duas xícaras médias, 2 dentes de alho picado, 5 cm de gengibre picado, sal e pimenta do reino a gosto e salsinha para finalizar a receita. Pode colocar, então, no final, né, logo que a receita ficar pronta. Para preparar essa receita, a gente precisa levar as duas xícaras de abóbora picada, sem casca, para cozinhar. De preferência, quem pode cozinhar, cozinhe no vapor, que tem menos perda de nutrientes, tá? Até essa abóbora ficar macia. Depois, a gente pode colocar essa abóbora no liquidificador e adicionar as duas xícaras de água filtrada. A gente bate até deixar a receita homogênea. Aí a gente pode reservar um pouquinho essa abóbora batida. E a gente pega uma panela. Essa panela, a gente vai adicionar uma colher de sopa de azeite. Esse azeite, ele pode ser de oliva extra virgem, porque o oliva a gente pode levar para preparações, assim, para aquecimentos rápidos, que ele não tem perdas, tá? Refoga, então, o azeite, o alho e a cebola. Depois a gente põe o gengibre picadinho. Refoga por uns 30 segundinhos, assim, bem rapidinho. Depois que a gente refoga, a gente vai juntar aquela abóbora batida no liquidificador, junto com esse refogadinho. Depois a gente pode temperar a gosto com sal e pimenta. Pimenta pode ser pimenta preta ou pimenta do reino a gosto, tá? A gente deixa engrossando na panela, no fogo, por pelo menos uns 3 minutinhos. Vamos engrossando ali, ver mais ou menos a gosto de vocês, como fica a consistência, ou como é um creme, o ideal é que fique uma consistência cremosa. E depois, no final, a gente pode salpicar essa salsinha para finalizar a receita. Então, essa dica, ela é rápida. Ela não vai levar nem 30 minutos, vai ser menos, né? Dá para deixar até preparado, de repente, se a pessoa tem tempo, preparar de manhã para poder consumir à noite. Não tem problema, tá? É só se organizar que a gente consegue. E não vai exigir muito tempo, não, da pessoa. E realmente, vocês vão degustar uma sopa bem deliciosa e bem nutritiva. A partir de agora, quem sofre com dores nas costas, dores na coluna e dores de cabeça, pode procurar o quiropraxista James Bauer. Ele está anunciando um novo consultório, que vai funcionar diretamente no Pontal Center, prédio ao lado do Parador Pub, na rua do Ministério Público e do Fórum. Passe agora mesmo e marque uma consulta, anote o telefone e o WhatsApp 99677-8480. A padaria e confeitaria Polakitos agora está de casa nova. Vai ficar localizada na Avenida Assis Brasil, num prédio amplo, atendendo o Tapence com o mesmo carinho e com a mesma dedicação. Padaria e confeitaria Polakitos, funcionando na nova casa, a partir do dia 4 de setembro. Um novo prédio, mas com o mesmo estilo e o mesmo carinho com os tapences. Melhore sua alimentação e tenha mais qualidade de vida. Marque agora mesmo a consulta com a nutricionista Letícia Almeida. Agendamentos, ligações pelo WhatsApp 99695-0725. Chegue no seu peso ideal, com saúde e boa alimentação. Procure a nutricionista Letícia Almeida. O Ginásio do Arrozão agora trabalha com a modalidade de escolinhas. Escolinhas para futebol, escolinhas para vôlei. Todas as idades você pode matricular o seu pequeno a partir de agora no Ginásio do Arrozão. Reservas pelo número ou WhatsApp 98021-1912.